Que felicidade aqui, que ambiente gostoso desse, hein Aldo? É, realmente Jota Júnior, e como sempre o Tulipas está aí de porta aberta, aguardando os nossos clientes, né? E sempre oferecendo aquelas vantagens para os nossos clientes, sempre estamos promovendo chope, porções, espetinhos, jantinha, né? E estamos só aguardando os nossos clientes. Vindo a chuva aí, o pessoal adora um caldo nesse tempo, né? É, realmente o nosso caldinho, né? Tem aquela tradição de 24 anos já, né? É sempre feito pela minha esposa, né? Então, com muito carinho, oferecer aos nossos clientes, né? E os clientes que já estão acostumados, já sabem da qualidade que nós oferecemos há 24 anos, tá? E essa chuvinha realmente nos ajuda, tá? Dá aquela resfriada um pouquinho, né? Nós temos o nosso chope, que é muito gelado, tá? Temos os nossos petinhos, temos porções, macarrão, sanduíche, nosso cardápio é bem variado. Gente, aqui é um bar-restaurante, aqui tem de tudo. Vem pra cá, fala que viu no meu programa, se não tiver, a Eliana vai providenciar pra você, com certeza. E o bom é que é o ambiente familiar, né Eliana? É muito familiar, graças a Deus. As pessoas gostam disso, né? Pode trazer as crianças, tem um parquinho ali, pode se divertir, pode se alimentar à vontade. Gostam, sim, eles até elogiam, que aqui é bem familiar. E tem em jogo aqui também no Tulipas, todas as vezes que tem aí um campeonato, que tem uma final, bomba aqui no Tulipas, né Aldo? Agora sábado, sábado dia 29, é isso? Sábado dia 29, tem um grande jogo, vamos convidar aí o pessoal, o Tulipas vai abrir mais cedo. É, realmente, pro dia 29, nós estamos preparando aí pra abrir mais ou menos às 16h30, que às 17h, né, o Flamengo vai enfrentar o Atlético do Paraná. É uma decisão, eu tenho certeza que os nossos clientes, principalmente os flamenguinhos, eles vão procurar a gente. No jogo passado contra o Corinthians, realmente isso aqui bombou, tá? Nós lotamos isso aqui, o pessoal vibrou muito, nós temos dois telões aqui funcionando, temos as televisões, né? Eu convoco os nossos clientes, aqueles que querem realmente torcer num ambiente agradável, com o choppinho bem gelado, né? Nos procurem, tá? Tá certo, então. No último jogo nós sofremos um pouco, né Aldo? Nós dois que somos flamenguistas, hein? É, foi um pouquinho penoso, mas o que importa é o final, né? Nós somos campeões, né? Vamos passar o endereço do Tulipas, então, vocês estão convocados todo dia, né? O Tulipas abre todo dia, né? Mas aí, especialmente agora no sábado, dia 29, grande jogo aí de final, todo mundo convocado pra vir assistir o jogo aqui no Tulipas. É, mais uma vez vamos reforçar o nosso horário, né, de funcionamento. A partir das 16h30 estaremos abertos já, aguardando os nossos clientes, tá? E com aquelas promoções de sempre, né, com aquela euforia, com aquela empolgação, né? Vamos torcer junto, tá? Convoca todos os flamenguistas, os atletas do Paraná também, né? Tem, tem, os seus torcedores, né? Nós estamos abertos a todo o público, tá bom? Tá certo, tá? Uma vez Flamengo, né? Sempre Flamengo. E vamos, olha, reforçando o nosso endereço, hein? Nós estamos aqui na César Finotti 581, comecinho do Santa Mônica, ok? Faz aí, Leandro, me ajuda aí, Leandro. Você não fez... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.